Aí, bota o colete que lá vem bale, bota o colete que lá vem bale Meta em mil por cento, 4.0, vai começar, tudo vira terapia Eu quero ver a coisa Eu vou namorar, vou pegar suas amigas porque elas querem me dar Se quiser sentar, tu não é talarico, o seu desejo realiza Tô te querendo como ninguém, tu estás fodendo como cê quiser Sua perna tremendo, na, 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 é a terapia É um pente que me apaixonei, não é só putada A minha é só tá bebendo, é só batidada Desse jeito que tu mexe, já tô camada Nosso cadão rolando até de machucada Pra me dar, pra me dar, pra dançar e se emocionar Pra você curtir a montagem, é terapia Empurra, empurra, derruba Eu disse bem cá, pra me dar, pra Deus se emocionar Vou pimentar de pra cá, pra tu não se machucar Vou botando tudo, vou botar, botando nela Só ela me vê que ela já Já vem, cheguei, já sou o Henry Cheguei, mas tô saindo fora Deixa mais top, vê mais só se for agora Graus dos quarenta graus, eu quero terapia De mil e cem, vou levar e adiante E vem me dizendo, ô, que dinheiro é problema Faz por merecer, eu que faço valer a pena Moleque, pô, a pera, que faz investimento Financia, ousadia, lucra com festa na pata Música, ousadia, eu quero paz e manda Se ele gira a onda, o Henry tira de tsunami Sou no último volume, Zé Povinho fica bravo Nasci pra ser patrão, nunca vou ser funcionário Eu sou o Henry, cheguei, mas tô saindo fora Deixa mais top, vê mais só se for agora Andado dos quarenta graus, eu quero a terapia Didi de mil e cem, vou levar e adiante É o patrão Breno Marovino Pixbatch, Cachaça Caranguejo Todo mundo junto com a terapia Toca, toca, mesmo em mil por cento No ritmo do forró, eu quero te encontrar Bailando na sanfona, vamos festejar Amigo fiel, você é meu bem querer Na batida do sapumba, vamos comemorar Vamos lá! No salão de dança, todos se alegram Ao som do triângulo, a festa não tem fim Não tem, não! Amigo de verdade, nosso laço é pra valer Na ginga do short, vamos curtir assim Vamos lá! Forró é alegria, amizade é levar Nos passos do baião, a felicidade é encontrar No forró, tocando a vida é só sorrir Amigo de forró, juntos vamos celebrar Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eu quero te encontrar Bailando na sanfona Vamos festejar Amigo fiel, você é meu bem querer Na batida do sapumba Vamos comemorar Vamos lá! No salão de dança, todos se alegram Ao som do triângulo, a festa não tem fim Não tem não! Amigo de verdade, nosso laço é pra valer Na ginga do short, vamos curtir assim Vamos lá! Forró é alegria, amizade é levar Nos passos do baião, a felicidade encontrar No forró, tocando a vida, é só sorrir Amigo de forró, juntos vamos celebrar Oh 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 Legenda Adriana Zanotto